No tag de volta, então vamos para o último capítulo, o final da novela então com a Vani e também sobre a informação de Juliano. O vídeo de hoje vai ser mais curto, eu ia trazer um vídeo de história de um jogador aí muito importante agora, mas como já fechou essa novela hoje, vamos fazer encerramento dessa novela e a história do jogador, que algumas pessoas devem saber, outras não sabem, eu vou estar trazendo amanhã, um vídeo muito especial. Ou de repente eu até trago hoje ainda galera, se eu for trazer vai ser lá para umas 10 da noite, mas vamos ver no que vai acontecer aí. Beleza? Então o Cavani finalmente anunciado pelo Manchester United, isso mesmo. Então ele fechou o contrato aí de apenas uma temporada, a gente achou que ia ser duas, mas ele fechou uma temporada aí com o Manchester United. Deixa eu ver se eu acho as informações da negociação dele. Quero saber a questão de valores, valores de Edinson Cavani, que são as seguintes. Então o valor aqui galera, especulado né, que eu vi no site o tempo.com.br, seria de 200 mil libras, cerca de 1,5 milhão de reais por semana, ou então 6 milhões de reais por mês. Seria esse o equivalente. Então o Cavani fechou por uma temporada, vai estar sendo o centroavante do Manchester United e tem informações também de que pode ser que ele seja camisa 7 lá, bem diferente né, bem diferente. Então o tão aguardado clube de Cavani, aí vai ser o Manchester United onde ele vai tentar conquistar pela primeira vez a UEFA Champions League. E também cara, duas notícias uma em cima da outra né, o Meia Juliano que tinha rescindido um contrato com a Unastra lá da Arábia Saudita, agora ele fechou com o clube turco, o Istambul Bazak Serhir da Turquia, isso mesmo, turco da Turquia né, obviamente. Então de acordo com a imprensa turca, o jogador pedia 1 milhão de reais de salário para retornar ao Brasil. Por aqui os interessados foram Atlético Mineiro, Grêmio e o Palmeiras. O Grêmio, onde o Juliano já atuou, era o mais forte candidato. Então ele acabou aí fechando com o Bazak Serhir da Turquia. Quero ver qual foi o salário que ele vai ganhar lá. É, as informações de contrato, salário, não saíram ainda galera, não achei nenhuma informação, mas a notícia foi essa, que ele tava pedindo né, 1 milhão aqui no Brasil. Acredito que ele deve tá recebendo isso lá, ou mais né. E como ele já tava sem clube né, tinha recebido o contrato, eles devem ter pago apenas aí o salário do jogador. Ou ter dado mais algumas luvas, não sei. Mas Juliana então, mais uma, mais um jogador, mais uma contratação não realizada pelo Grêmio, mais uma que a gente não conseguiu trazer. Agora temos o Stoane, que tá com uma, tem uma, um monte de gente falando que Stoane pode estar pintando no Grêmio, porém ele pede aí 1 milhão e meio. O salário dele, se eu não me engano, é 1 milhão e meio. Deixa eu até ver se essa informação se bate com a verdade. Stoane, era 1,5 milhão de reais. Isso aqui ó, Christian Stoane está pedindo 1 milhão e meio de reais pra atuar com a camisa do Grêmio. O jogador vem sendo assediado por dirigentes do Tricolor, há mais de 100 meses. E tratado dentro do Tricolor como um sonho de consumo. Será que o Grêmio pagaria 1 milhão e meio por Stoane? Será, velho? Será que vale tudo isso? Tá certo, o Diego Tardelli, velho, a gente pagou mais ou menos isso, né, 1 milhão e 300, cara. 1 milhão e 300 por Tardelli. Então não sei, não sei se o cara vale tudo isso. Eu não cheguei a ver muitos vídeos dele, ele joga hoje na segunda divisão da Liga Espanhola. Então não sei se ele se encaixaria no estilo de futebol aqui do Grêmio, se ele tem esse futebol pra receber tudo isso. Eu não sei se ele valeria de fato, se ele valeria. Então, mas enfim galera, enfim, Juliano e Cavani não vão vir, né. Já era, os dois. E o Stoane pede aí um salário alto pra jogar no Grêmio, que eu acho que o Grêmio não vai chegar nesse valor. O que vocês acham, galera? O que vocês acham disso tudo? Comenta aí aqui embaixo. E salve aí pro pessoal que comentou o último vídeo que eu passei há uma ou duas horas atrás. Salve aí! Bruno Basso, Vinícius Noronha, Guigo YouTube, Kerlon Kirchner, Cavalinho do Grêmio, Vini KSM, Gabriel Albino, Thiago Silveira, Jean Fernandes, Fumante de Maconha e Vencida, Fabrício Erika, Arthur Jason, Rauchild, Brian RP, Roger Archerots, Colorado Amarelo, Eduarzeiro HR, Esporte Clube FC, Alisson Martins, Kixar de VN, Cesar Arthur, Christian da Silva, Conrath, Brunin Castro, Everton Elzel, Samuel Morinelli, AWP, PP, Antônio Zandolay, Igor Roach, Guilherme dos Santos, WTF Guiz, Rafael Panegale e Luna Poet. Então, salve aí pra todos vocês, galera. E de repente eu trago aí no vídeo do jogador, a história de um jogador aí em breve no canal. Se não for hoje, vai ser amanhã. Beleza, gurizada? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Vamos tentar bater os 200 mil inscritos ainda esse ano. Esse é um sonho de consumo da gente aqui. E não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Marlon NTG tá aparecendo aí na tela pra vocês. Me segue lá, rumo aos 10 mil seguidores. E lá no Twitter é no tag foot. Fechou? Então é isso aí, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou e fui! Tchau, 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 tchau.